Violão, bandeiro, tamborina, marcação de réco-réco Meu samba, viva meu samba verdadeiro Porque tem, teleco-terro Violão, bandeiro, tamborina, marcação de réco-réco Meu samba, viva meu samba verdadeiro Porque tem, teleco-terro O samba O samba que desce do morro invade no ritmo histérico das batucadas As ruas sem luz e sem cor da cidade Criando sorriso através das calçadas Fazendo pular corações ao compasso do bumbo Que marca a batida do passo da escola de samba Que no ano inteiro ficou ensaiando no chão do terreiro Pra vir pra avenida Mostrar que a cadência do samba é mais quente, é mais bela Pois é a essência da raça que é verde e amarela O samba que nasce do grito, do apito, da marca, do surdo, do choro, da cuica Da voz estridente que a caixa fabrica Do coro de gato, do seu tamborim Só traz a saudade e a tristeza pra mim Maldita saudade, saudade maldita Me lembra a mais linda mulata que vi E nunca me esqueço do vestido vermelho Colado no corpo, rasgado até o joelho Que a nega vestia quando eu conheci Olhei pra Sabina Sabina me olhou Nós dois conversou qualquer bobaginha E quando o ensaio da escola acabou Eu saí com Sabina E Sabina foi minha Foi minha uma vez, foi duas, foi três Chegou o carnaval, chegou o grande dia A escola desceu e por toda parte a gente escutava o que os homens diziam Que é a nega do Porto Estandarte Que corpo bonito, que pele divina E eu todo orgulhoso com a nega Sabina Marcava os compassos da evolução Nem a comissão pôde escapar dos encantos da nega do meu coração Quando acabou o carnaval levei a nega pro barraco Que tinha lá seus buracos, mas ainda tava legal E fui logo me explicando pra não haver nenhum galho Que eu não era do trabalho Mas a nega com lealdade Foi logo dando serviço Nunca teve compromisso Trabalhava na cidade No sábado ela não vinha Porque a patroa saia Sua única mania era ser apaixonada Por joia falsificada Mas eu contente Ela contente Tocamos o barco pra frente Toda noite ela chegava passo a passo Se atirava nos meus braços Era então que nós se amava Ah, o corpo da Sabina Parece até que ainda vejo aquilo que era um pedaço A boca pedindo beijo O corpo pedindo abraço Aquela pele morena Aquela cintura fina Aquela boca pequena Aquele olhar esquisito Tudo na minha nega tinha proporção exata Corpo igual então Eu nunca tinha visto Nem cinema e nem folhinha E aquela nega era minha Quando era de manhãzinha Ela saia pra trabalhar Das portas o morro inteirinho Olhava pra ela passar O andar da nega Sabina Parecia serpentina Ondulando-se no ar Do que o amor é capaz Ao ver a nega tão boa Resolvi tomar vergonha Deixei de fazer arruaça Larguei, abandonei até a cachaça Só não arrumei Foi trabalho Também já era pedido demais E a nega não dava galho Só continuava a gostar do colar Broche, pulseira Que imitava as verdadeiras Um dia quebrou um colar Eu lhe dei pra consertar E me deu uma tonteira Quando o homem falou Que a joia era verdadeira Pensei Sabina roubou Como era sábado O dia em que a nega não vinha Fui lá pra ela então se explicar Diante da casa dela Esperei mais de hora e meia Daí a pouco sai Sabina E vai andando pela esquina Com vestido vermelho Colado no corpo Rasgado até o joelho Só que não tava enfeitada Não tinha colar Nem broche, nem nada Achei esquisito Fui atrás Mais adiante Ela se encontra com um rapaz E entra num prédio bonito Não arredei Pé dali Debaixo de um arvoreto Esperei toda madrugada E já era de manhã cedo Quando vi ela sair Alisando assim no braço Uma pulseira dourada Foi aí que eu entendi Tudo que a nega fazia Cada joia que ela tinha Era um dia que não vinha Pro barraco e me traia Nem o vestido vermelho Colado no corpo Rasgado até o joelho O vestido que ela usava Quando nós conhecemos E a canalha respeitava Com a traição descoberta Na veia o sangue ferveu Sentia a vista escura No peito uma mistura De ciúme o ódio cresceu A mão correu na cintura E a navalha veio aberta A nega não deu um grito E aquele corpo bonito Rolou ali na calçada Rasguei o vestido vermelho De cima até o joelho E é por isso É por isso que quando ouço O grito do apito A marca do surdo O choro da cuíca Da voz estridente Que a caixa fabrica Do coro de gato Do seu tamborim Só traz a saudade E a tristeza pra mim Saudade que fala Saudade que chora Saudade que grita E que não sai daqui Pois me lembro Da minha nega Sabina bonita E sinto saudade Do jeitinho da nega Do corpinho da nega De tudo da nega Que eu tanto adorei Do seio Do olhar Do vestido vermelho Colado no corpo Rasgado até o joelho Que a nega vestia Quando eu conheci E que a nega vestia Quando eu a matei Que a nega vestia Do que eu seja Boa noite Você ama a metade